Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Hoje o tutorial de maquiagem é uma maquiagem, pensando aí pra noite, mas claro que você pode usar pro dia. Uma maquiagem muito fácil de fazer. Sabe quando você tá com aquela pressa, quando você não sabe o que fazer? Tu vai fazer essa maquiagem e você vai arrasar, vai sair belíssima! Eu espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei se gosta de tutorial de maquiagem aqui no canal. Se inscreva aqui abaixo no canal, se por acaso não for inscrita. E é isso, chega de falar. Bora pro vídeo! Já vou começar aqui hidratando a minha pele. Eu peguei o novo creme da Vult, que é o hidratante... Ai, não é esse não! Peraí, eu peguei o... Errado! Ok, ok, houve um equívoco... Recapitulando, peguei o novo hidratante da Vult. Esse sim é o creme nutritivo, que é pra pré-maquiagem. Não só pra pré-maquiagem, mas funciona muito bem na pré-maquiagem. O outro, você também pode usar, mas eu gosto mais dele pra noite, sabe? Por isso que eu não peguei. Esse tem uma textura, ó, em gel. E eu vou aplicar aqui por todo o meu rosto. Inclusive, aqui embaixo, ó, porque eu não peguei nenhum específico pra essa região. Já hidrata também o pescoço. Eu deixei aquele da macentadinha na pele, mas repare que ele deixa com um vício. Se ele fica até um leve grudinho, isso pra pré-maquiagem é ótimo, que vai grudar sua maquiagem ali. E agora eu peguei o Primer Make B, o Boticário. Esse daqui é o Primer Matte Salicylic. Por quê? Pensando agora no calor, eu queria um Primer que fosse ele controlar um pouco a minha oleosidade. Fosse deixar a minha pele um pouco mais matificada. Sempre falo a mesma coisa, mas esse Primer tem um cheirinho maravilhoso, maravilhoso. Tu vai aplicar ele assim, ó, uma gotinha dessa ou duas, dependendo da região que você vai aplicar. Só onde você sente, sua pele é mais oleosa. Então eu vou aplicar aqui no centro do meu rosto. De base, peguei a Satin da Visela. Eu tenho aqui na cor 12. Até uma seguidora hoje me perguntou se a 12 fica boa quando eu estou bronzeada. E eu até falei com ela, não sei, mas vão saber hoje que eu vou usar. Eu acredito, tá saindo? Eu acredito que sim, porque ela já fica assim um pouquinho, um pouquinho mais escura, entendeu? Se você quiser agora pegar uma base matte, se sua pele for muito oleosa, tu pode também, tá? Que aí vai segurar um pouco mais essa oleosidade. Minha pele é mista, fica até que bem oleosinha no inverno, no inverno, no verão. Mas eu decidi pegar essa base, que eu acho ela bem bonita. E vou aplicar com esse pincel, que é o pincel da Dylos, que é o 08. Será que ainda vende? Não sei. Vou pegar esse ladinho aqui, ó, pra fazer uma aplicação um pouco mais suave. Embora, como eu falei, seja uma maquiagem inspiração pra noite, você não precisa necessariamente de um reboco. Só se você quiser, né? Só que no calor, menina, quem aguenta reboco? Se você aguenta, você me conta aí, que eu vou te dar um prêmio. Eu mal consigo aplicar a base. Ó, ela vai ficar ótima, inclusive, agora que eu estou bronzeada. E eu venho aqui, movimentos circulares, trago aqui pro pescoço, ó. Com o que restou, eu venho aqui na região do olho. Venho aqui com batidinhas, só pra dar uma assentada melhor nessa base. Tira também o excesso dela, caso tenha. Corretivo, tô usando muito. Skin Plus da Bruna Tavares. Esse aqui é M1020. Porque desde que saiu a resenha, eu falei, né, que eu queria trazer tutoriais aqui usando ele. Pra vocês verem também ele em ação, em uma maquiagem, não somente na resenha. Então já saiu um vídeo aqui, uma maquiagem só de corretivo, sem base. E eu usei ele, vou deixar por aí pra você assistir. E esse aqui, uma maquiagem com base, uma maquiagem mais completa também. Pra você ver como que ele vai se comportar aqui na minha pele. Se você quiser saber mais sobre ele, só dá uma olhadinha aí na resenha. Eu começo aplicando aqui no cantinho, desço pra olheira e subo um pouquinho aqui no início da pálpebra. Vou aplicar também um pouquinho aqui no meio do meu nariz. No centro aqui do meu rosto, na verdade, pra trazer essa iluminação pra cá. Com uma esponjinha, deixa eu pegar aqui, ó, meu espelho. Primeiro deixa eu dar batidinhas aqui. Aqui também. Como ele é bem líquido e não é mate, quanto mais tempo você deixar ele aqui, não muito tempo também, né? Senão ele vai secar. Mas vocês repararam que primeiro eu apliquei na região da olheira, depois eu apliquei na zona T. Mas eu comecei esfumando ele pela zona T. Por quê? Isso vai dar um pouco mais de cobertura pra essa região. Você não pode deixar secar muito, né? Como eu disse, principalmente se você tiver um corretivo mate, senão, minha fia, vai secar. Ah, você não vai conseguir esfumar e vai me xingar. Então, depois vem aqui dando batidinhas que ele vai dar um pouco mais de cobertura. Blush contorno e iluminador. Vou usar da palhetinha LF, não. Meu Deus. LP Beauty, da Letícia de Paula. Comprei na cor médio. Lindíssima. Já testei com vocês lá no Reels no Instagram. Se não me segue por lá, como eu sempre falo, está perdendo, sim, muito conteúdo. Tem bastante coisa por lá também. O blush dela, ele é cremoso. Lindíssimo, por sinal. Então, eu começo aqui, ó, do final da minha sobrancelha. Dando batidinhas pra trás e pra frente. Ele é muito fácil de esfumar, porque ele é bem fininho, sabe? Olha só. Zero dificuldade. Ele fica uma cor bonita, suave. Olha isso, que lindo. Maravilhoso. E aceita a camada. Então, se eu quiser esse aqui mais pigmentado, eu consigo construir uma camadinha aqui. Um pouquinho só aqui, ó. Bem no topinho do nariz. Principalmente agora no verão. Até gosto de aplicar um pouco mais, você viu, né? Vim aqui com uma esponjinha. Só pra tirar o excesso, deixar bem esfumadinho. O contorno e o iluminador, eles são em pó. Vou pegar aqui primeiro o contorno. Que ele é bem pigmentado, inclusive. Aqui do topinho da orelha. Batidinhas até encontrar com blush. Encontrei, posso voltar. Esse aqui é o pincel A29, da Macrylan. Olha que lindo, né? Que ele fica. Ele é bem pigmentadão. Então, eu sempre gosto de tirar até um pouco do excesso, assim, ó. Na mão, em qualquer lugar. Vem aqui embaixo também. Menos quantidade pra deixar aqui mais esfumadinho. E agora, esse iluminador. Gente, é maravilhoso. Sério. Ó, reparem. Reparem aí que vocês vão ver. Essa beleza. Olha. Uh! Olha esse brilho. Mas, mesmo ele tendo esse super brilho. Tá vendo que é um brilho bem espelhado. E um brilho fino. Fino. Aqui de frente, eu não consigo enxergar. Olha quando eu vou virando o rosto. Tá falando da Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. É tudo perfeito. Muito, muito, muito bonito. A textura dele, sabe? Mesmo sendo um blush. Um blush. Um iluminador. Em pó. Ó, ele é um iluminador muito fino. Mas que brilha muito. Sei que você deve estar agoniada com essa pele que tá bem brilhosinha, né? Eu também. Principalmente por causa do calor. Eu acho que fica lindo. Você tá vendo? Tá bonito. Mas, eu já imagino isso aqui no calor, derretendo. Peguei, então, um pozinho da Nufi. Esse é na cor 2. Pra poder fazer essa selagem. Abre ele assim, ó. De cabeça pra baixo, tá? A maioria dos pós, na verdade, você pode fazer isso. Vou olhar lá pra cima. Tirar essa marcação aqui. Com essa esponjinha de veludo, eu venho fazendo aqui a aplicação. Aplico aqui, ó. Bigadinho. Queixo. Nessa região aqui também, ó. Onde não teve nada. Só não precisa em cima do contorno. Até do blush também. Não precisa em cima dele, não. Aqui no meio da testa. E agora, eu venho retirando o excesso. Você pode até pegar um pouquinho, bem pouquinho assim, ó. De pó. Pra ajudar a retirar o excesso. Por isso que eu gosto de deixar a pele bem hidratada. Porque senão, se eu hidrato pouco. Mesmo num calor. Se eu hidrato pouco. E venho com essa quantidade de pó. Menina. Vai ficar esquisito. Vai ficar craquelento. Olha a diferença do brilho. Como não tem mais. Só realmente agora do iluminador. Que brilha mais do que o sol. Mas, ao mesmo tempo, é um iluminado chique. Eu acho que a Letícia conseguiu isso. Um iluminado que brilha mais do que o sol. Mas, ao mesmo tempo, ele é chique. Eu amei. Bruminha. Amanda Pastore. Vou voltar com um pouco dessa hidratação. Ela vai também tirar esse aspecto, assim, de pó, sabe? Uma pele. É, uma pele. A pele está maravilhosa. Deixa eu tirar aqui o excesso de produto. Da minha sobrancelha. Pode vir também com um contornetezinho. E aí, primeiro, vou pegar esse produtinho aqui, que é da Dylos. Que é próprio pra sobrancelha. Transparente. Vou levar a sobrancelha lá pra cima. Um pouquinho pro lado, né? Na verdade, eu nunca uso muito pra cima. Eu uso mais pro lado. Vou só dar uma penteadinha mesmo nela. E com o lápis de sobrancelha da Vult. Esse daqui é da cor Universal. E aqui, eu só venho onde eu tenho algumas falinhas na sobrancelha. Deixa eu pegar aqui o espelho. Nossa, querida, o espelho tá bem limpo. Dá pra ver? Cadê? Ah, o espelho é limpinho. Tô vendo nada. Ó, aqui no topinho, que eu gosto de fazer um pouquinho mais certinho. Uma leve preenchidinha. Já dá todo um destaque, né? Pra sobrancelha. Agora vamos pro olho, que se você piscar, você vai perder. Porque realmente é muito fácil. Peguei um lápis preto de olhos. Esse aqui é da Eudora. Lápis gel para olhos, na cor preta. Pode ser marrom também, que vai ficar bem bonito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Aplicar ele na minha linha d'água. Agora, eu vou aplicar um pouquinho... Um pouquinho não. Um pouquinho por fora também. Bem rente aos cílios. Sem mistério, hein? Peguei um pincelzinho bem pequenininho. Esse aqui é o 159 da Daya Makeup. Pode ser o 907, da 907, da Maclan. Qualquer pincel menorzinho. Esse aqui é um pouquinho mais firme. E eu vou começar aqui, ó. O movimento de zig-zag no lugar. Cuidado pra não descer muito. Então eu vou ficar bem no lugar nesse movimento de zig-zag. Repare que eu tô olhando aqui um pouco... Eu até olharia mais pra cima. Não sei se vai atrapalhar aí. Porque eu gosto de esticar bem essa pálpebra. A pálpebra? Não. A olheira. Pra poder deixar bem esticadinho e eu conseguir visualizar o que eu tô fazendo, entendeu? Então coloca esse espelho um pouco pra cima. Movimento de zig-zag. E aos pouquinhos vou fazendo aí, puxando ele pra fora, né? Que é aquele delineado invertido. Então eu tô aqui, ó. Eu simplesmente jogo ele pra fora. Zig-zag. Não peguei mais produto. Começo a jogar ele aqui pra fora. Só você guiar aqui. Eu sempre guio, ó. Aqui do topo do nariz. Ali pro final da sobrancelha. Não assim muito deitado. Pra não ficar com o olho muito caidinho. Então o olhinho assim mais pra cima. Olha que lindo. Olha a diferença. Já tá? Só assim já tá maravilhoso. Pronto. Acabou. É isso. Biritas. Não. Volta aqui. Mesma coisa desse lado. Aqui é importante que seja um lápis um pouco mais maleável. Pra você conseguir fazer esse puxadinho. Se for um lápis muito seco. Você não vai conseguir fazer isso. Então sempre, ó. Dá aquela olhadinha. Se tá certinho aqui, ó. Tá certinho. Peguei a paleta da Mari Saad. A primeira dela. Nine Shades. Primeira coisa que eu vou pegar. A primeira cor vai ser esse preto com o mesmo pincel. Pega assim bem em pézinho. Tira um pouco do excesso só pra não cair. Ele tem espelho? Não, ele tem espelho. Começa aplicando ele bem em cima desse lápis. Eu vou literalmente aplicando. Dando aqui, ó. Batedinhas. Vai reforçar a tonalidade. E vai selar também. Isso vai garantir que ele não escorra. Olha a diferença que dá. Como tá bem mais pretinho, né? Com ele também. Com o que restou. Mais uma vez, ó. Jogo aqui pra fora. Ainda sem me preocupar com a parte de baixo. Se tá esfumado. Se não tá. Pego mais um pouquinho. E agora, olho um pouco mais pra baixo. Olha só pra cima. Agora eu vou olhar um pouco mais pra baixo. E eu vou começar a fechar esse delineado, ó. Só que com a própria sombra preta. Com um pincel bem pequenininho. É como se fosse um rabo de cavalo, só que em miniatura. E aí eu pego ele com essa corzinha aqui, ó. De marrom. E ele eu venho bem nessa beirolinha. Movimento de zigue-zague. Pra começar a esfumar esse preto. E repare que eu venho aos pouquinhos pegando ele. Esfumei, esfumei. Você pode tirar um pouco do excesso, assim, numa toalhinha. Porque é preto, né? Então o preto pode vir pra cá. Tirei o excesso. Peguei mais produto. E volto aqui ao movimento de zigue-zague. Bem nessa beirolinha. Que é entre o preto e a minha pele. Aqui em cima também. A mesma coisa, inclusive, aqui em cima. Olha como tá bem mais esfumado do que desse lado aqui. Tá vendo que aqui tá mais duro? E aqui tá mais esfumadinho. Você tá vendo que a minha pálpebra tá com acúmulo de corretivo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui com uma esponjinha. Devagar, né? Pra não pegar aqui no nosso delineado esfumado. E dar batidinhas pra retirar isso. Pincel A27 da Macrylan. E vou pegar agora essa cor aqui. Começo aqui primeiro, ó. Com batidinhas. Olha como ele é bem pigmentado. E aos pouquinhos eu vou subindo. E vindo agora com movimentos circulares. Então na pálpebra é com batidinhas. Que é pra fixar bem, né? Marcar bem. E quando eu vou subindo é movimentos mais circulares. Pra deixar bem esfumadinho. Misturei um pouco com a sombra laranja. Achei que tava muito avermelhado. Misturei um pouquinho com a sombra laranja. Principalmente pra vir aqui pro final, ó. Eu chego com ela deixando bem esfumadinho. Só onde tá aqui o delineado. Limpei o pincel. Agora eu vou pegar o tom mais claro de marrom. Pra ajudar aqui nessa transição de cima. Vou pegar o iluminador que eu usei. Aplicar bem aqui nesse topinho. Só que não é muito. Tiro bem o excesso. Ele também eu aplico aqui, ó. Bem nesse cantinho. Pra dar esse ponto de luz. Bastante máscara pra cílios. Peguei a No Limits da Avon. Vou aplicar tanto aqui em cima quanto embaixo. Embaixo vai ser bem importante. Pra dar um acabamento pra essa maquiagem. Resolvi colocar cílios postiços. Os cílios só no final também iria ficar lindo. Mas eu trouxe várias opções assim pra vocês. Quis mudar um pouquinho. E bastante máscara pra cílios. Vai ficar incrível também. Mas eu tava com saudade de usar os cílios assim, ó. Então usei esse. Esse aqui é da Glow Me Up. Eu vi que eles acabaram. Oh, shit! My God! É o 415. Nos lábios. A ideia que eu tenho é que vai ficar muito bom. Peguei aqui o lápis da Jolie Jolie. Eu acho que é 03 ou 08. Must. Ele é um tomzinho assim mais nude. Mais quente, na verdade. E aí, ó. Pressiona assim a boca. Entendeu, né? E agora eu venho com esse batom. Que eu confesso que eu nunca usei. Tava com um plasticozinho ainda. É o batom Matte Face Beautiful. Da coleção com a Ju Peixoto. Esse é na cor Câncer. Que é um tom também mais nude. Nossa, ficou lindo. Lindo, lindo. Com o lápis. Não vou aplicar muito no meio. Amei essa combinação. Como o olho está um pouco mais mate. Só tem ali uns pontos de luz. Então, peguei aqui o Gloss da Bruna. Da linha BT Marble. Na cor Rose Gold. E vou aplicar aqui no Centra. E foi assim que ficou a maquiagem. Me conta se você gostou. Se você usaria. Aqui nos olhos você pode aplicar qualquer outra cor de sombra. Que vai combinar. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.